Meus irmãos da paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, lição de número 7, que está trazendo o título O Ministério da Igreja. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024. Nesse primeiro trimestre está trazendo o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nós já temos estudado seis lições até aqui, nesse primeiro trimestre. E na lição de número 1, abrindo a introdução desse primeiro trimestre, estudamos a origem da igreja. Na lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Na lição de número 3, a natureza da igreja. Na lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Na lição de número 5, estudamos a missão da igreja de Cristo. Na lição de número 6, que foi a última lição que estudamos, trouxe o título Igreja, Organismo e Organização. Na próxima lição que estaremos estudando, que é a lição de número 7, que estaremos estudando de 18 de fevereiro de 2024, está trazendo o título O Ministério da Igreja. O textual nos diz, 16, que nos diz, São em amor. Os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 93, 115 e 132 da Arpa Cristão. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar aqui no YouTube ou no YouTube Music, no canal Levi Modesta Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 7, O Ministério da Igreja, que você vai encontrar todos os três louvores na sequência para o seu elevo espiritual. Dando sequência no comentário e introdução nos diz assim, Nessa lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, bíblicamente, são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Estes ministros, chamados por Deus, têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. E a palavra-chave é ministério. No primeiro tópico vai trazer o título, O Ministério Sacerdotal de Todo Crente. No primeiro subtópico, o sacerdócio no Antigo Testamento. No segundo subtópico, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. No terceiro subtópico, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No segundo tópico, traz o título, A Estrutura Ministerial do Novo Testamento. No primeiro subtópico, o ministério quíntuplo. No segundo subtópico, o serviço de diáconos e presbíteros. No terceiro tópico, traz o título, As Qualificações para o Ministério. No primeiro subtópico, Qualificações de Natureza Moral. No segundo subtópico, Qualificações de Natureza Social. No terceiro subtópico, Qualificados para o Ministério. Vindo para o livro de apoio, no capítulo 7. Está trazendo o título, O Ministério da Igreja. E nos diz, E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cristamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. Nesse capítulo, estudaremos sobre o ministério da igreja. Faremos isso em um primeiro momento, analisando a doutrina dos sacerdotes e o universal de todos os crentes, por acreditarmos que, além de ser um dos pilares da reforma do século XVI, é uma doutrina genuinamente bíblica, conforme em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mostraremos que, no contexto neotestamentário, embora houvesse hierarquia ministerial, não havia uma distância abissal entre leigos e crérigos. No segundo momento, faremos o análise da estrutura ministerial, tal como aparece nas páginas do Novo Testamento. Devemos destacar que a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes é uma das doutrinas mais belas do Novo Testamento. Essa doutrina é nitidamente mostrada na Bíblia, conforme se vemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6, e capítulo 5, versículo 10. Sem exceção, todo crente agora é um sacerdote, podendo exercer com eficácia, por exemplo, o ministério de intercessão. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22. A nova aliança permitiu que cada crente, diferentemente do Antigo Testamento, em que só uma classe escolhida podia oficializar-se como sacerdote, pôde agora entrar sem medo diante da presença de Deus. À medida que conhecemos essa doutrina, tanto na sua dimensão bíblica como na história, mais conscientes ficamos da sua importância. Dessa forma, teremos uma compreensão melhor sobre ela se a conhecermos a partir dos seus fundamentos que são encontrados no Antigo Testamento e como ela é compreendida em um novo. Feito isso, precisamos acompanhar como a Igreja interpretou em diferentes épocas essa importante doutrina cristã. Isso porque, assim como aconteceu com inúmeras outras doutrinas, o sacerdócio universal de todos os crentes também sofreu desvios. O catolicismo é um exemplo vivo disso. Dentro dessa comunidade religiosa, o exercício do sacerdócio é tirado do leigo e posto numa classe especialmente escolhida para isso, que são os padres. Convém destacar que o Papa, também denominado de Santo Padre, está no topo da hierarquia sacerdotal católica. Somente aos padres cabe a função de intercessor. Dessa forma, a função sacerdotal de intercessor que cabia a todo o cristão, 1 Pedro 2, versículo 9, foi etilizada aqui na terra pelos grélicos católicos e no céu pelos santos. Essa crença, por exemplo, está na base da confissão auricular, na qual um fiel confessa-se com um créligo. Evidentemente, essa prática é diametralmente oposta ao ensino bíblico que diz que qualquer cristão pode confessar as suas falhas diretamente a Deus. 1 João 1, versículo 9. E a qualquer outro cristão, já o capítulo 5, versículo 16. Posteriormente, outros segmentos religiosos, como por exemplo, o mormonismo, concentraram em torno de si a função sacerdotal. Somente os seus membros, segundo a pregou os seus adeptos, são os verdadeiros detentores das chaves do sacerdócio. É oportuno pontuar aqui que o resgate do sacerdócio universal dos crentes, sejam eles leigos, sejam créligos. Tal qual se encontra nas páginas neotestamentárias, foi uma conquista da reforma luterana do século XVI. Em uma das suas 95 teses afixadas na porta da igreja do castelo de Huitibang, em 1 de outubro de 1517, Martinho Lutero dizia Qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. A reforma apregoava um retorno radical às escrituras, bem como definiu o seu lema Sola Scriptura, ou somente a escritura. São nas páginas das escrituras sagradas que podemos ver a magnitude dessa doutrina. Sucintamente, os teóricos esboçavam a doutrina do sacerdócio do hebraico bíblico das páginas do Antigo Testamento da seguinte forma. Primeiro, no início, levando-se em conta a necessidade de oferecer-se sacrifício, os homens eram os seus próprios sacerdotes. Gênesis capítulo 4, versículo 3, e Jó capítulo 1, versículo 5. Segundo, na era patriarcal, o sacerdócio era exercido pelo chefe da família. Gênesis capítulo 8, versículo 20, capítulo 12, versículo 8, e Jó capítulo 1, versículo 5. Terceiro, de certo modo, todo Israel era sacerdote do Senhor para outras nações. Êxodo capítulo 19, versículo 6. E quarto, e no Monte Sinai, o Senhor limitou o sacerdócio a Arão e a tribo de Levi. Êxodo capítulo 28, versículo 1, capítulo 40, versículo de 1 a 15. Dessa forma, Barton Pine, professor de Antigo Testamento, observa oportunamente que os sacerdotes do Antigo Testamento eram tipos de Cristo, conforme vemos em Hebreus capítulo 8, versículo 1, que operou a derradeira propiciação pelos pecados do povo e que a igreja do Novo Testamento apresenta um sacerdócio universal dos crentes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Jeremias capítulo 31, versículo 34. É importante, portanto, compreendermos a função sacerdotal nas páginas do Antigo Testamento e como ela formata-se ao Novo. Se o sacerdote era no velho conserto, o ministro das coisas sagradas, ou sacrifícios de animais, intercessão pelo povo, consulta a Deus e ensina da lei, por outro lado, dentro do Novo Conserto, os sacerdotes, entre outras coisas, devem oferecer o seu próprio corpo em sacrifício vivo, conforme vemos em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2. Ministrar o louvor como fruto dos seus próprios lábios. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Interceder pelos outros. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E manter comunhão direta com o seu Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Esses fatos revelam-nos a grande importância que essa doutrina tem hoje para os crentes. Em todos eles, o cristão é o agente ativo da ação. Mas é bom lembrar aqui que, infelizmente, nem todos os crentes ainda tiveram o correto discernimento da magnitude dessa verdade. Uma das principais funções sacerdotais, a de intercessor, tem sido negligenciada. Permita ilustrar o que quero dizer citando duas passagens do Novo Testamento. A primeira encontra-se em Lucas capítulo 1, versículo 8 e 9. A segunda, em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 a 10. Temos nessas passagens o exercício do sacerdócio cobrindo as duas alianças. Na primeira, temos um homem escolhido, Zacarias, para oficiar como sacerdote. Embora estivesse no limiar do Novo Concerto, ele ainda pertencia ao Antigo Testamento. Na segunda, temos todos os crentes, sem distinção alguma, exercendo a função sacerdotal. Há, contudo, uma prática que é comum no desempenho da função sacerdotal revelada nessas passagens. A queima do incenso, tanto os sacerdotes da Velha Aliança como os da Nova queimavam o incenso. O texto é claro em dizer que o sacerdote Zacarias entrou no santuário para queimar incenso, conforme lemos em Lucas capítulo 1, versículo 9, e que hoje o incenso são as orações dos santos, conforme lemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Se somos sacerdotes, como de fato os somos? Então estamos exercendo nossa função, isto é, queimando o incenso? Infelizmente, há muitos sacerdotes hoje que não queimam mais incenso. Você já queimou incenso hoje? Suba a tua presença à minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Salmos 141, verso 2. O ministério quíntuplo. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Avarão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcias, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo relaciona o que comumente já se denominou de dons quíntuplos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os chamados dons ministeriais. É interessante observar que a ênfase dada a esses dons está na função que eles desempenham na Igreja de Cristo. Dessa forma, esses dois foram postos para a edificação do corpo de Cristo. O alvo é que a Igreja alcance crescimento e maturidade. Em nenhum momento, esses dons aparecem como um ofício destituído de função. Em outras palavras, não são vistos como meros cargos eclesiásticos, mas como dons de Deus que são reconhecidos pela capacitação divina que os acompanham. Nesse aspecto, não estão relacionados a status eclesiásticos, mas ao serviço cristão. Na verdade, no contexto bíblico, observamos que é a função, que é a unção, isto é, a capacitação dada por Deus que determina o ofício e não o contrário. Possivelmente, uma das grandes tragédias do ministério hoje está no fato de termos tantos obreiros exercendo algum ofício ministerial para os quais não foram chamados nem capacitados por Deus para tal. Possuem o ofício, mas não a unção. Muitos se têm discutido se há apóstolos e profetas hoje. Essa era uma questão que ficou adormecida por muito tempo na história da igreja. O entendimento que prevalecia era que esses dons ministeriais ficaram restritos ao Novo Testamento, da mesma forma como os dons espirituais. Contudo, com o aparecimento do movimento pentecostal no início do século XX, surgiu uma nova ênfase em torno do assunto. Uma ala dentro do pentecostalismo começou a divulgar a ideia de que uma das marcas dos últimos dias da igreja era justamente a restauração dos dons quíntupros. Assim, não somente pastores, evangelistas e mestres continuavam vigentes, mas também os dons de apóstolos e profetas. Esse tipo de entendimento não é somente entre os pentecostais. Muitos pentecostais preferem ver essa questão a partir de uma perspectiva funcional. Não é incomum, por exemplo, vermos na literatura esses dons sendo retratados a partir da função exercida e não propriamente do ofício ocupado por alguém. Nesse caso, alguns tendem a reconhecer que a função continua existindo, mas não o ofício. Exemplificaremos mediante dois casos extraídos de nossa literatura. Um exemplo da literatura produzida por um grande segmento do movimento pentecostal, enquanto o outro tinha uma denominação histórica. em 1934, foi lançado na Suécia o livro Depertamento Apostólico no Brasil. O livro examina as primeiras décadas do pentecostalismo na América Latina, com especial destaque para os missionários suecos Gunnar Wiggren e Daniel Berge. A obra desses primeiros missionários é retratada neste livro como sendo de natureza apostólica. contudo, nenhum desses missionários via-se como apóstolo e nem reivindicou isso para si. Eles simplesmente se viam como servos de Deus que haviam sido capacitados para a obra missionária. Todavia, a literatura, devido à natureza missional dos seus trabalhos, viu-nos como verdadeiros apóstolos. Sven Lein, literato sueco e pioneiro do pentecostalismo escandinavo, ao referir-se a Gunnar Wiggren, disse A lembrança do irmão Gunnar Wiggren tornou-se muito vívida em meu coração. Numa semana de estudo bíblico em Kulingar em 1921, quando pela primeira vez estive junto com um grupo maior de amigos pentecostais e participei de uma série de reuniões. Lá conheci um missionário que era do Brasil e se chamava Gunnar Wiggren. Não posso dizer o quão tremendamente ele conquistou meu coração. Tive a sensação de que aqui em Kulingarig, em 1921, encontrei um apóstolo do Senhor como aquele sobre os quais lemos nos atos dos apóstolos. É impossível descrever com que alegria e gratidão ouvem a muita sabedoria e experiência que ele obteve da obra de Deus, tanto nos corações humanos como no campo missionário. Outro exemplo vem da obra do historiador José Reis, que se refere ao trabalho de evangelização de Eurico Nelson na bacia do Amazonas, como também sendo de natureza apostólica. Reis escreveu em 1945 uma biografia desse missionário intitulada Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia. Nelson, assim como outros missionários do seu tempo, nunca se viram como apóstolos. Entretanto, é inegável que o que fizeram levou-os a serem avaliados dessa forma. Evidentemente que o termo apóstolo usado tanto em relação a cuna vigrem como em relação a Eurico Nelson, refere-se à função que esses homens exerceram e não a um ofício apostólico que desempenharam. A relevância do ministério vejamos vejamos portanto uma exposição sobre o ministério cristão a partir das qualificações específicas nas escrituras. Nossa análise tornará por base a chave linguística do novo testamento e outras literaturas que ajudam a lançar luz sobre esse importante assunto. 1 Timóteo capítulo 3 versículo de 1 a 13 Esta é uma palavra fiel Se alguém deseja o episcopado o excelente obra deseja Convém pois que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher vigilante sóbrio honesto hospitaleiro apto para ensinar não dado ao vinho não espancador não cobiçoso torpe e ganança mas moderado não contencioso não avarento que governe bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia porque se alguém não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus não neófito para que o ensobervescendo se não caia na condenação do diabo convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora para que não caia em afronta e no laço do diabo da mesma sorte os diáconos sejam honestos não de língua dobre não dado a muito vinho não cobiçoso de torpe e ganância guardando mistérios da fé e em uma pura consciência e também estes sejam primeiro provados depois sirvem sirvam se forem irrepreensíveis da mesma sorte as mulheres sejam honestas não modizentes sobrias sobrias e fiéis em todos os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus 1 Timóteo capítulo 3 versículo de 1 a 13 Tito capítulo 1 versículo 5 a 9 Por esta causa te deixei em Creta para que pusessem em ordem em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros como já te mandei aquele que for irrepreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus não soberbo nem iracundo nem dado ao vinho nem espancador nem cobiçoso de torpe e ganância mas dado a hospitalidade amigo do bem moderado justo santo temperante retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina Tito capítulo 1 versículo 5 a 9 primeiro o fundamento fiel é a palavra isto é digna de ser recebida primeiro Timóteo capítulo 3 versículo 1 capítulo 4 versículo 2 segundo Timóteo capítulo 2 versículo 11 Tito capítulo 3 versículo 8 essa frase tem a ver com as doutrinas vitais da fé cristã a vocação ministerial está na categoria das doutrinas vitais do novo testamento todo ministério bem sucedido tem como fundamentação a palavra de Deus Dietrich Bonhofer dizia que as palavras de Deus não necessita de enfeites segundo o propósito aspira ao episcopado e tem a ver com aspiração e vocação o termo grego significa esticar-se estender a mão a palavra grega EREGETAI refere-se ao desejo externo alguém que se esforça para alcançar algo já a palavra grega EPITUMEI EPITUMEI perdão EPITUMEI refere-se ao desejo interno uma paixão forte essas duas palavras ilustram o tipo de homens que podem exercer o ministério aqueles que busca com dinamismo porque está motivado por um desejo forte no seu interior como dizia Charles Spurgeon se você puder fazer outra coisa faça mas se não então abrace o ministério terceiro a função EPISCOPI EPISCOPIO significa dar atenção a PROVER também significa inspeção visitação cargo de supervisão esses significados deram o sentido de cargo de liderança tem a ver com a função ou ofício e não com a hierarquia atos capítulo 20 versículo 17 capítulo 20 versículo 28 tito capítulo 1 versículo 5 a 9 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 e 2 o antigo testamento ou perdão Robinson diz que a palavra EPISCOPI refere-se a condição de supervisor como em atos capítulo 1 versículo 20 Judas por exemplo estava na condição de apóstolo mas perdeu isso quando agiu de forma contrária a sua vocação no novo testamento essa palavra não tem o sentido monárquico como se encontra em Inácio de Antioquia quarto a padronização de é necessário tem a ver com o dever custo preço Paulo em primeiro lugar fala da relevância do ministério e aqui mostra o que é necessário para alguém exercê-lo a palavra fala da necessidade lógica de acordo com as necessidades prementes das circunstâncias nos dizeres de murpi se não podes viver à altura das normas exigências do ministério sai dele esse não é o teu lugar quinto a qualificação aqui Paulo lista as qualidades que um ministro precisa possuir primeiro irrepreensível do grego anepilempitos que não pode ser preso como delinquente sem acusação válida anekletos não se refere à perfeição livre de pecado mas a uma vida pessoal que está acima de qualquer acusação legítima e de todo escândalo público alguém além da possibilidade de ser apanhado em falta em um escândalo ou em algum vício Charlie Wisdom destaca que integridade moral arruinada significa que o líder renunciou à capacidade de liderar segundo marido de uma só mulher do grego mias guianaikos aner homem de uma única mulher alguns intérpretes acreditam que essa recomendação não se refere ao estado civil mas à pureza moral e sexual contudo o contexto favorece o sentido de fiel à sua esposa um obreiro infiel está desqualificado para ser ministro de Cristo terceiro temperante do grego nepalios sóbio de mente limpa equilibrado o grego original diz sem vinho mantendo aqui portanto o sentido metafórico para comunicar a qualidade de alerta vigilante cuidadoso ou com a mente livre os líderes sempre devem estar com a capacidade de pensar com clareza quarto sóbrio do grego sopirão autocontrolado moderado prudente e sensato John MacArthur disse que um homem prudente é disciplinado sabe ordenar as suas prioridades e é sério em assuntos espirituais quinto modesto do grego cosmios ordeiro ou de boa conduta decente ou honrado os líderes não podem levar uma vida desordenada se não podem ordenar a própria vida como porão ordem na igreja de Deus sexto hospitaleiro do grego pilios quisenos o termo grego é um composto de duas palavras que significa literalmente amar os estrangeiros aqui significa que a vida e o lar do líder deve estar abertos para que todos possam ver os seus caráteres espirituais a sua casa deve ser sempre deve sempre estar aberta tanto aos viajantes como aos membros da igreja sétimo apto para ensinar do grego didácticos capaz de ensinar habilidoso ou apto para ensinar significa qualificação e disposição para ensinar essa palavra no original só aparece aqui em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 24 John Macchiato observa que essa é a única qualificação que se relaciona com os talentos e dons espirituais de um presbítero e a única que extingue um presbítero de um diácono a pregação e o ensino da palavra de Deus é o dever principal do supervisor pastor e presbítero 1 Timóteo capítulo 4 versículo 6 11 13 capítulo 5 versículo 17 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15 24 Tito capítulo 2 versículo 1 8 não dado ao vinho do grego paróinus obrigação apegado à bebida o obreiro deve manter-se abstênio ou abstênio há um paralelo com o que Paulo disse em Efésios capítulo 5 versículo 18 e não vos embriagueis com vinho a expressão grega me 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 te esquece não vos embriagueis é formada pelo presente do imperativo acompanhada da partícula negativa me não o sentido é parem de beber vinho o obreiro que é reprovado por exemplo no teste do bafômetro também está reprovado para ministro do senhor nono não violento do grego preclestes truculento briguento homem violento original grego mantém o sentido de um dador de murros isso significa que os líderes devem analisar as situações difíceis com calma e amabilidade segundo Timóteo capítulo 2 versículo 24 e 25 e em nenhuma circunstância com violências físicas décimo não avarento do grego aprilakrios não apegado nem amante do dinheiro altruísta não ganancioso os falsos mestres e falsos profetas são os que agem sempre motivados pelo dinheiro ou pelo que vão ganhar o obreiro não deve exercer o seu ministério sob hipótese alguma motivado pelo dinheiro o dinheiro é importante mas não pode tornar-se um deus na vida do cristão 11 governe bem a própria casa do grego todo liderar administrar dirigir ou cuidar bem da família um obreiro que não sabe conduzir a sua casa está totalmente desqualificado para conduzir a igreja de Deus como um obreiro conduzirá a casa de Deus se a sua casa está totalmente desordenada 12 não neófito do grego neóptos significa plantado ou recém plantado novo convertido os líderes devem ser selecionados dentre os que possuem maturidade dentro da congregação os neófitos estão sujeitos a cair na sentença recebida pelo diabo colocar um novo convertido na posição de liderança é garantia certa de desastre espiritual voltando para a lição a conclusão ela nos diz assim nessa lição vimos o ministério sobre diferentes aspectos vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica todo crente tem o privilégio de aprender apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus sem a necessidade de mediadores terrenos vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas esses ministros devem ser vistos como dons de Deus de Deus a igreja então meus queridos esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos lição de número 7 que trouxe o título o ministério da igreja na próxima semana seu senhor Jesus nos permitir regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos lição de número 8 que vai estar trazendo o título a disciplina na igreja que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo querendo o senhor Jesus e aí e aí e aí